Fala rapaziada beleza no meio aqui eita porra eu terminei a intro já tão já tão putaça eita nós os caras no salve ali moleque Sonoku Senju Ikan obrigado mano vocês são foda Tobe o campeão de Sasuke é mais uma batalha dos sábios né caminhão de lixo tá postos eu já tô sem título porque vocês estão ligado aqui a sujeira vai vai ter título hoje e eu vou preparar os salvos aqui do canal vou mostrar minha compra para vocês rapidão eu tô usando o corpo de Sasuke Suzano com o Nagato o dar oi tá aqui para dar o plano para poder aumentar a força do nosso caminhão de lixo os talentos são esses eu não tô usando infiltração âmbio eu quero tentar dar o máximo de dano possível teve gente que fala no comentários para mim que a infiltração é boa com o Nagato porque ele pega bastante vida então eu acho que é melhor pegar infiltração né mano nossa infiltração aqui porque o Nagato tem vai dar dano a mais também tem rei do inferno bolado raiz e só as que o bolado só os talentos rica o o lâmina vai dar chakra né e o Nagato vai sujeirar no primeiro turno então vamos ver o japa aí moleque fala japa como você tá feio o urahara hoje tem teste do Wellington em mano hoje eu vou lá no discord do Wellington ele convidou a firma para ir lá ele falou tô cheio de lixo aqui mano tem como você vem coletar falei demorou mano só vamos então a gente vai lá no discord do Wellington dos caras do servidor dele quem mais quer salve o ral vai caçar nós Eita porra Blade of Darkness Lariu tá sempre aí falando aqui vamos matar nós fala isso não Lariu Luiz Eita porra o mano aqui não vem vai de minha boca não foi não vai de meu lixão não foi o cara já chegou aqui atravessou ali e saiu vazado é esse safado aqui ó pega ele peguei mano invasor matei vamos matar invasor Nossa que sujeira mano maluco conseguiu passar a linha da da minha boca como que ele fez isso ao dt tx é nós mano então a estratégia é o seguinte mano a gente ativa o o lâmina dá o chakra para o e o Nagato olha o combo moleque cara essa compra não para de combar mano ó Rina McCall é nóis mano tamo junto e o Drácula pedindo salve aqui do server obrigado Drácula é nóis feito o foda que o o meu sasuke já com bom né mas a gente vai para nós vai tirar os buff do mano ali e olha o dano feio Eita porra ó ó o é o vector look aqui mano fora odd que a gente merece coisa melhor o vacilo feio ó legal o fumetsu é nóis feio ah não senhor a mano só que tá paralisado mas meus buff tipo foi embora já e eu tava vendo aqui o salves mano Nossa safado sem vergonha mano bom então a gente vai eita levei todo mundo moleque você acha que eu tô feliz eu acho que não mano o rei do inferno ó o rei do inferno ataca duas vezes mano é a única formação que tem dois reis do inferno então tipo só vai dar ruim mano dois reis do inferno na formação com do inferno na gato cara vai dar muita bosta hein deixa eu ver olha o duarte tá aqui sabe duarte é nóis mano ó o caion do s56 tamo junto mano é xui a lariu tá sempre aí portuga overhaul perguntou quem que é o do meio não sei mano você descobri aí você passa o carro para nós Lucy a salve talento ai se é de guns é nóis mano ter um meu ter um me parece não mano vacilo eu vou lá no ts dos caras né no disco de lá não vou rolar muito não deixa eu falar lá no disco dos caras e cadê eu voltei e aí e olha ele tá aí Juanito só os mano Zika aqui no disco de quem mais tá aqui mano meliodas tá aí também aí meliodas o spider da sujeira que sujeira nós tá todo bonde aqui mano um chamou do s23 aqui quem é assim e deixa eu ver quem que que é salve o cara tem um e aí e aí e aí a roanita é foda mano e ao e o de xui salve feio então junto e ou não fiquem acanhados não mano fez pode falar só não pode xingar outro servidor aqui pode tudo Vai não xingar o outro server. Eu fui caçar alguém do servidor aqui, mas que... Cliquei errado, eu acho que eu cliquei no find. Beleza, hein? Cliquei no português. Olha o friend ali, fire aí no bagulho. Ah, não, punho de pedra não, mano. Já aprendi a lição. Punho de pedra tá ali, mas eu não vou caçar ele. Deixa quieto. Fingei que eu nem vi. Nossa, mano, o bagulho tá travando demais. Eu clico em um, aparece outro bagulho. Ô, louco. O Maurício, João, é nóis, feio. Tamo junto. Stend do S4. Abração. Eita, porra, mano. Tem Sássica Suzano também do crime. Fudeu, mano. Perdi. Eu não pedi só pro Lume ainda, não. Pera aí. Pede salve pra mim aí, mano. Que eu mando salve. Ó o Meliodas aí pedindo salve. O Eliton. Só os caras zica, moleque. O Maiconato pediu salve também. Brigadão, mano. Vocês são foda. Obrigado pelo convite aí, o Eliton e a galera dele aí. Convidou. Novo quadro do Lumei. Lumei visita. Lumei visita. Ai, caralho. Caminho de lixo passando por todos os servidores. Distribuindo presente, distribuindo salve. Trazendo sorte pra todo mundo. Caralho, o Japa não tá feliz hoje não, feio. O Japa já tá com o Bu de 3. Eu mal tô na terceira luta aqui. Eu só tô olhando o Final bater aqui que não dá pra fazer muita coisa não. Quem que é o Final 7? É o Final 7. É absurdo, né, mano? Eu vi um chamo do E com S23 inscrito aqui. Eu fiquei caçado pra ver que ele era. Olha o Gil Darts. É nóis, mano. O Fênix do S53. Abração. Adriana Matos. Constantine BR. Pediu salve pro S59. E S223. Caralho, mano. Você joga em dois servidores assim? Você tá, é louco. É, hoje não deu boa não, hein? Olha o mano desistiu, mano, do Sasuke aqui. Obrigado, mano. Pra mim, eu dou a firma já. Eu tô em segunda. Ah, Japa. Sai fora, feio. Deixa eu te passar, seu safado. Seu chute desse mundo. Deixa eu pegar o cowboy aqui. Deve ser o Fred, essa porra. Eu vou de locutor de rádio. Olha o Meliodas pedindo. Só o Meliodas. Oh, o Meliodas. Pedindo só pro Elton. É nóis. O Elton Meliodas. Só os Manuzica. Convidou nóis aqui pro lixão deles. O Indra. O nosso tutor aí. Maluco foda pra caralho. Até agora não entrou os cupons na conta. Eu acho que bugou lá o Indra. Vou te passar o nick direito aí, pra você poder mandar os cupons. Dividiu o salário. Oh, o Indra. Vocês estão ligados com o Indra? Manja dos Paranauê, né, mano? É barra cupom. Aí ele bota o número que ele quiser ali. O bagulho já entra. Oh, o Dante. Ah, mas será que é o Dante mesmo? Tá muito estranho esse Dante aí. Esse Dante meio boiolado aí. Falando que eu sou lindo. Eu acho que não é ele não, hein? O Dante mesmo parou. O Dante em raiz, eu acho que parou, hein? De jogar. Mas um salve pro Dante aí. Saudades do Dante. Oh, o Ikan. Ah, eu peguei o Ikan, feio. Ah, salve, feio. O caminho tá passando. Tá putaço. Agora que eu vi que é o Ikan, mano. Que sempre pede salve. Fala que nem conhece nós, mas pede salve essa porra. O NC aqui do servidor pediu pra você mandar um salve dele. É, salve pro NC, mano. Aí do server do Wellington. Caralho, feio. Oh, eu tenho que parar de focar, nego que tomou veneno, os bagulho. Porque quando vira o turno, tipo, o cara tá todo miado. Aí eu dou um ataque e o cara já morre. E o meu combo para ali, tá ligado? Tá perdendo muito combo nisso. Choram aí me pedindo salve, salve, mano. Porra que eu tô ignorando ele. Que ele do meu servidor não tô ignorando, não. Oh, louco, velho. Tu não pode ignorar, não, mano. Tem que ser humilde. Eu tô lutando contra o cara de armadura relâmpago aqui. Tem que ficar... Os monos do nosso guerreiro. Tô sim, Ikan. Tô sim, feio. Ah, mano. Aí vacila, Ikan. Aí eu não gostei, não. Aí é sacanagem, mano. Mirar o caminhão de lixo assim. Usar o olhinho do Danzo no último segundo. Acho que é só eu que não consigo acertar isso. Não, mas eles... Ah, ele quitou, mano. Brigadão, Ikan. Eita porra, fui caçado, feio. Ah, não, mano. Fudeu o rolê. Já era, mano. Já era. Quem que é esse, mano? 113K? De que buraco você saiu, seu safado, seu pedido? Ah, Fefei. É o Edward Cash. Motherfucker. Ah, mano. Eu vou perder, Fei. Ah, Fei. Ah, não, cara. Eu acho que um punho clicou nimin. Olha aí. A cada ataque, tipo, cai lingote do Eduardo, tá ligado? O bagulho aqui é muito foda, mano. É igual o gatinho lá do vídeo. É igual o gatinho docioso ali. Você bate e cai lingote, mano. Se liga na sujeira, mano. Eu vou perder, vocês estão ligados. Mas que eu vou sangrar essa porra. Eu vou, mano. Ai, caralho. Ai, caralho. Oh, vacila, mano. O Eduardo fazer isso com a firma. Sugerar nós. Mas vocês estão ligados que aquele danso ali vai pagar a conta, né, mano? Olha como nós vai. Olha lá. Deixa eu paralisar do danso dele. Ele não vai combar. Ai, caralho. O louco, o Eduardo. O que faz, hein, mano? Poxa. Eu vou levar o ninja seu, hein? Você tá ligado, né, mano? Que um eu levo. Que um o caminhão vai levar. Eu levei o danso dele, mano. Vamos ganhar do Eduardo, hein? Vocês estão ligados que a gente vai ganhar dele, né, mano? Ai, já levou o danso. Já levei o danso, mano. Já tá no prejuízo. Próximo foco, não sei quem que vai ser. Porque a Conão vai passar rolo em nós aqui. Nossa, que sujo, feio. E essa sujeira aí? Você está esperando que ele nascer, gente? Eu? Eu tô contra um punho aqui, mano. Não precisa esperar, não. Alô, o Eduardo ficou preocupado, mano. O Eduardo falou quase que deu ruim pra mim. Ah, seu feio. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Olha, já tá bom, já, né, mano? Nossa, a gente já sangrou o Eduardo. Já conseguiu deixar ele em choque. Já tá ótimo, mano. Ganhei o dia hoje. Pode levar o combo. Entrega pra Deus. Valeu, feio. Valeu pela luta. Eu nem vou usar a esotérica do Lâmina pra ele não ficar pegando vida, né, mano? Pra atrasar o Eduardo aqui e tal. Ele já não gosta de enfrentar o Nego Lagado, mano. Agora ficar enrolando a luta dele? Aí é zoeira, né, mano? Ele fica bolado, né, cruzado? Nossa, quando ele pega os Lagado já devia ter aberto o torrentão aqui já. Já botado os bagulho pra baixar. Os episódios de Game of Thrones aqui só pra foder o rolê dele. Mas é vacilo, mano. O Eduardo é foda. Tamo junto. Valeu, Eduardo. Pela luta, mano. Obrigado aí por ter roubado meus combos. No final da BDS, você tá ligado que é nóis, né, feio? Deixa eu ver quem mais tem aqui. Eduardo, o cash ali. A gente vai fingir que nem tá vendo. Ô, deixa eu passar aqui rapidão, Eduardo. Nem tô te vendo, feio. Nossa, mano. Eu apertei pra caçar o cara. Quando chegou perto, o cara tava de punho. Aí eu falei, fodeu. Última luta da BDS de hoje. Acabou teu rolê aí, mano? Acabou o rolê. Só nego de 1,90k eu não aguento. Caralho, que lixão que você foi se meter, mano. Porque o meu aqui, só tem zica, mas nem tanto. Tá easy. E aí, feio? O que honra do S60 é nóis, feio? Ajuda a firma. Ó, o chinelo tá pedindo um salve aí, ó. O neo? Deixa eu ver. Eu perdi, mano. O chinelo? O sope? É o chinelo. O sope é o chinelo. Tamo junto. Vou lembrar desse apelido carinhoso. Ah, meu Deus. Olha o... Oh, alguém caça os caras zica aqui, mano. Por que vai pegar aí? Eu tenho o Duarte aqui, cheio de combo. Tem os mano. Mano, eu tô tomando essa bugada pro punho aqui, viu, mano? Agora que eu vi o... O punho do... Do safado do... Do carinha aqui que eu peguei, esqueci o nick dele já. Nossa, tô ruim de memória, mano. O Kioha não toma combo. Eu fui seco tentar combar ele. Mas também esse que já tá com combo de quantos aí? Combo de 3, você aí já tá crítico já o bagulho. Pegou combo de 3, os caras já tá vindo. Babando. Eu peguei um combo aqui e já veio um punho aqui, safado. Pelas formas de sugerir. Tem que tá aqui o combo de 3 é Deus, né? Dando aula de sujeira. Sujeira. Tá usando punho, mei, saco. Caralho, daí saiu direto do lixão. Ainda botou um treta lá no fundo ainda. Ó, o Luan Carlos pediu salve direto do caminhão do lixo. É nóis, véi. The Ghost. S24, vassoura man. Deve ser do servidor do Wellington. S24 aí. Vassoura man? Ai, meu Deus. Olha o que eu já tava... Ô, que o Havagad é nóis, mano. Olha o que eu já tava putaço aqui, mano. Meu Deus. Eu preciso matar a raposa agora, mano. Aproveitar que o punho vai ficar dando escudo pro menor vida, que é o Killer Bee. A gente tenta ir nessa raposa agora. Caralho, tem que matar alguém, mano. O bagulho tá feio aqui pra firma. A gente vai perdendo, mano. Olha lá que bugado. Tava clicado no Naruto e foi no... Ah, mano. É hack, véi. É hack. Reporta pra Oasis Jogos. LOL, véi. Caralho, mano. Aí foi zoado, porque eu foquei a raposa, mano. E o negócio foi no... No viadinho do roxo aqui, o Seu Madruga do caralho. Nossa, agora deu ruim, mano. É, deu ruim mesmo aqui agora. Acaba sendo expulso agora aqui, que isso. Tá insano aqui o Sábio de hoje. Agora... Nossa, não, não morreu. Vai demorar, não. Meu Deus, não morreu. O foda é que o Sasuke vai morrer agora, eu acho. Já morreu, já. Entrega pra Deus. Oh, tamo no jogo ainda, hein. O Nagatão vai dar rodopio ali, o carrossel ali. Roda-roda Jekiti. Vamos ver se vai dar bom, mano. Oh, Spider. É nóis, Spider. Preciso de mandar robo pro Spider, mano. Aqui dos caras do Discord. Spider, salve o Spider. Ah, eu vou perder. Por favor. Me ajude. Ai. Cara, tá todo bugado o foco do... 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 Que eu clico aqui, mano. No meio, no meio. O Ura tá pedindo saúde. Peguei ele aqui. O Ura? É nóis, feio. Tá salvado. O líder daqui. Ele é o líder? Ele que manda, então, no rolê aí? É pesado esse menino aí, ó. Ele que é o motorista. Oh, perdi, mano. O Kioha aí acabou com o nóis. Parabéns, meu Kioha aí. Oh, eu acho que eu foquei... Cada turno eu foquei no time dele. Porque ficou todo mundo podre ali no time dele. Caralho, mano. Que ruim. Que fase, hein. Deixa eu ver aqui. Eu tô, tipo... Vou pegar o Delícia. Ai, meu Deus. Será que eu peguei? Outro punho, meu Deus. Vou perder, mano. Ai, caralho. Que fase, mano. Que horrível. Tá caçando no punho. Tá caçando no punho. Ah, não. Me caçaram. Não, me caçaram. Foi alguém que me veio atrás de mim. Porque não era possível, mano. Correr atrás de outro punho, assim. Salve, Matheus. Eu só tô olhando aqui que é um punho atrás do outro. Quando é um punho, é um final set. O punho é muito chato, mano. Pra enfrentar com o Lâmina. Os caras tudo imunes. Os caras nem se mexem quando você bate. Tudo comp de Gil Gomes, da sujeira. Eu vou no Naruto aqui mesmo. Porque ele tá com 7k de escudo. Pelo menos o Nagato vai tirar esse 7k de escudo, já. Aí, ó. Já limpou os escudos do mano. Vou tentar caçar uns mano mais de boa aqui. É, a gente já foca ele. Ele tá sem escudo. Tá pelado. A gente só vai, mano. Vamos ver se a firma vai dar dano. Se o caminhão atropela esse mano aqui. Olha o Harry, Edo Tensei do S4 mano. Salve. S3 Jon. Tamo junto. S51 Fire. O pessoal lá do canal. Eita porra, a gente levou o Naruto, moleque. Nossa, deu bom, hein. O Nagato tira o escudo. O Sasuke só vai lá e finaliza o safado. Oh, deu bom agora, hein. Eu tinha que ter feito isso quanto o safado do Okioha lá. Depois a gente volta a pegar ele. Se der tempo ainda. Quanto tempo tem aí, Wellington? Como que tá o bagulho aí? Eu tô lutando. Tá lutando? Não tem ninguém fora de luta aí não? Ué, 7,58 agora. É? Vai até 85. Eita, a gente tem 5 minutos então aí quase. Pra poder sugerar alguém, mano. Dá pra lutar com mais dois punhos ainda. Ai, caralho. Que ruim, mano. Que fase, mano. Oh, preciso de combo, feio. Eu tô pegando só os caras zerados. Ou os safados que me caçam. Vai, feio, x2, x2, x2. Põe no x2 a luta aqui. Rápido. O cara com o Sasuke Garanha em primeiro movimento. Oh, eu tô usando dois rei do inferno, mano. Tem o rei do inferno do Nagata e tem o rei do inferno da invocação. O bagulho tá muito top, feio. Eu tô ligado. Nossa, o cara, o S55 foi uma morte ao odd lá. Morte ao odd. Ah, mano, a gente precisa de combo, feio. Pegou o Duarte. Duarte. Duelo final contra o Duarte. Que safado, sem vergonha. Peguei. Nossa, o Duarte desse é mó bom, mano. Não quero nem ver, feio. Eu vou fechar o olho e vou. O plano eu ganho, hein. Ih, Duarte, tá preocupado agora, hein. Ganhei o plano, hein. Eu acho que eu ganho o plano. Só acho. Eu acho que a tempestade da sujeira aqui é minha. O cara de armadura relâmpica usando Tobirama. Eita, que safado, feio. Que safado, feio. Ajuda no combo. Eu vou dar um rodopio no mano Duarte aqui com o Nagato. Eu vou tentar arrancar todos os buffs desse lâmina dele e matar o mais rápido possível esse lâmina. Eita, porra, o Duarte não cai, não cai, não cai não, não. Não sai não, feio. Vamos lutar, vamos tirar x1. Eu quero ver se eu tô forte pra ganhar de uns caras bons igual você. O Duarte que tem 93k. Ah, ele quitou, mano. Nossa, ele sabia que ia dar ruim pra ele, tá ligado? Tipo, ele viu assim, oh, vai dar ruim, mano. O caminhão de lixo veio. Eu tô amarrado, pronto pra ir pro caminhão. Não tem jeito. Vou ter que me jogar na caçamba. Aí ele se jogou. Cacei o Zop sem querer, foi mal o Zop. Não queria ter caçado cedo. Caralho, tá cheio de nego, dessa coisa assim. Não, assim, eu cliquei nele. O loco tá caçando os irmãos aí, feio. Aí não, hein. O Zop é gente boa, mano. É do servidor. Gente boa é caçando. Tem combo. É gente boa, mas tem combo. Vou pegar aqui. Não, é pior que eu não tenho combo, não. Ele ia passando, eu cliquei. Ai, caralho. Faz igual um amigo nosso, quando jogava no server que ele parou. Começou o sábio e acabou a amizade. Não existe guild. Não existe nada. A gente fecha o olho e vai. Só vai clicando. Manda um salve pro Zop também. Pra quem? O Zop. O Zop? Ah, é o tal do Usop ali que eu falei. É, o Zop. Não é o do apelido lá? O chinelo? Não é ele que é o chinelo? Não, não, não. Não? Ah, então, um salve pro... Ele tá aí na caos. Só vai pro Zop aí, então, mano. É nóis. Ô, eu tô no canal do Wellington, né, mano? Nossa, que felicidade, feio. Só vai pros inscritos do Wellington aí. Eu esqueci que eu tô no canal do Wellington também. Mó legal, mano. Eu tô em dois lugares ao mesmo tempo, hein. Tô putaço hoje. Hoje o caminhão tá em dois lugares. O novo quadro aí do Lumei Visita. Lumei Visita. Ô, o próximo... O próximo canal que eu vou visitar vai ser o canal que tá confusão aqui com o canal do Wellington. Qual que é, Wellington? Qual que é o canal? Qual que é o servidor fundido aí? O seu é o S23? É o 24. Próximo servidor da lista. Eu posso ajeitar lá na caos da galera do S24. É rival? Os caras são rival? É a guild contra nós aqui. É o pessoal do S24. Ah, lá no meu servidor todo mundo é amorzinho, mano. Todo mundo é feliz e contente junto. Não, mas se não é rival assim. Ninguém tem treta com ninguém. Ah, é? Caralho, mano. Que bom. Eita, porra. Eles fundiram um cara de guild aqui. Nossa, é pouquinha guild, mano. A gente juntou um pouquinho. Só é duas guilds só juntou lá só. A gente é humilde. Não tem tanta gente lá, não. Lá é zoado, mano. Lá tá feio o negócio. Tem que ter fusão, é tipo... Urgente, tá ligado? Mas é quanto servidor fundido tem? O meu é três, mas parece que fundiu dois só. Um e meio, tá ligado? Tem pouquíssima gente. Não é atoa que fundiu três. Porque não tinha gente suficiente, nenhum dos três. Mas tá feio o negócio lá. Oh, tem dois minutos, mano. Deixa eu ver. Vamos pegar o Jappa. O Jappa é do mesmo time que a gente. Mas se a gente mandar uma carta escrita pra Oasis, ela libera o Friendly Fire aqui. O Jappa é forte. É forte, mano. Eu peguei ele no torneio. Acho que o último torneio que eu coloquei. Oh, o Jappa é muito bom, mano. Você é louco. Ele tá em primeiro lugar aqui no time aqui. Atropelou geral. Ninguém caçar ele. Eita, olha o Eduardo dando combo pro Delícia. Ah, que feio, Eduardo. Aí não, foi. Dando combo pro Delícia. Que faz, hein? Nem dá pra mim esse combo aí, seu sujo. Seu sujo, isso mundo. No final set podia me dar o combo. Ele tá com 11, combo de 11 já. Você acha que ele tá feliz? Eu acho que não, mano. Não sou eu? Se a pergunta foi pra mim, né? Ai, caralho. Ó, agora eu não vou cair no bait do Man envenenado. Porque se eu for nele, ele vai morrer no Rebarba lá, ó. Se eu clicasse nele, tipo, o combo nem entrava. Tem um negócio aí no Darui. Caralho, o Kyoho é bom, mano. Ele tá concluindo geral aqui. Sorte que eu perdi dele. Perdi no cara bom, pelo menos. Mas é pedra, né, mano? Nossa, pedra bota um escudo safado, sem vergonha ali. Aquele roxo idiota na frente. Ninguém passa. Tem uma galerinha pesada da ZK aqui no saco. Tem? Oh, salve pras caras da ZK, mano. Eu vou lá no TS deles também. Tô putaço, feio. Eu vou lá. Oh, Shibaheiji, quer salve pra guild dele do S25. Tamo junto, mano. Obrigado aí pelo carinho. Pelos inscritos, pelos comentários. Por se inscreverem todos os dias. Se inscreve no canal do Wellington lá também, mano. O Wellington é gente boa. Eu vou estar lá no último vídeo dele. Espero, né, se ele não meditar. Se ele não me tirar do vídeo. Ai, acabou. Acabou? Acabou não, mano. Ah, mano. Acabou, feio. Acabou o sonho. Fiquei em segundo lugar. Ainda foi bom. Fiquei em C só. Carai, Wellington. O que aconteceu aí, mano? Atropelaram você, hein? O pai não me caçou duas vezes aqui. Oh, o pai não. Também tem que perdoar, né, feio? Tem que ir uma vez só, né? Devagarzinho e tal. No rosto, não. Aí depois não fui. Mas também não tinha como pegar rank, não. Olha o time aqui que foi em primeiro. A ZK, a Thalita, o Akazinski. Ah, só os caras foda. Só os monstros. Obrigadão por ter participado do meu vídeo aí, pelo convite, Wellington. Que isso? Só que agradeço por você ter comparecido. Não, é só convidar. Juanita aí, brigadão, mano. O Meliodas. O Spider. O Spider, os mudinhos aí que não falaram nada, que é o Urahara, o Vish. Só os Manuzica. Obrigado mesmo aí pelo carinho, mano. Por assistir lá aquela sujeira que eu posto todo dia. O Dinheiro do Fone, ele compra a carteira. Ai, meu Deus. O Discord já aberto aí. Oh, brigadão, mano. Pode deixar que eu vou aparecer aqui todo dia, feio. Eu vou bater ponta nessa... Desse aterro aqui. Pode deixar. O outro mandando a vozinha do negócio. Ai, caralho. Brigadão, mano. É nóis. Valeu, é nóis. Brigadão pra quem assistiu o vídeo aí. Acompanha a Batalha dos Sábios. Mas hoje, como o Wellington falou, no meio visita, foi pro servidor dos caras. Eles que são do S23. S24 também, o S22 também é fundido lá. Então, brigadão pelo carinho aí. Obrigado pelo convite. A galera que convidar, pode ter certeza que eu vou aparecer lá. Eu gosto muito de conversar, de conhecer o pessoal que joga também o mesmo jogo que a gente, né. É legal conhecer a galera que compartilha do mesmo gosto, dos mesmos... Do mesmo vício. Então é isso. Agradeço de coração pra quem assistiu o vídeo. E até o próximo vídeo, mano. É nóis. Tamo junto.